Olha aqui, o pessoal tem que fazer o que? Se inscrever no nosso canal, é? Sim Nem pisca, jogando Se inscrever no canal, é? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou ter que pegar todos os diamantes. Eita, que medo! Agora vai, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você tem que pular... não, pular não. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.